Oi maravilhosas, sejam bem-vindas a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje eu vou te dar todo o passo a passo que eu fiz pra me conseguir emagrecer 15kg. Vou mostrar pra vocês todos os meus hábitos, tem muitas dicas, todo o passo a passo pra me conseguir emagrecer. E vamos ao primeiro passo, que com certeza foi acordar mais cedo. Hoje em dia eu acordo 5h30, 6h eu já tô de pé, porque acordar mais cedo me possibilitou de eu conseguir fazer novas tarefas, incluir tarefas que eu falava que não tinha tempo, que eu não conseguia. Era somente organização e acordar mais cedo pra eu conseguir fazer. O segundo passo foi alinhar mente e corpo, porque se sua mente tá tranquila, tá forte, seu corpo também fica. Já falei aqui nos meus vídeos que mente e corpo andam juntos e eu faço isso através de leitura ou ouvir algum podcast motivacional, porque isso te traz mais foco e disciplina pra você continuar motivado ali todos os dias a fazer o que tem que ser feito. A leitura e esses podcasts, eles te deixam mais alinhado com seus objetivos. Você se inspira nas pessoas, elas te trazem mais bem-estar. Eu sempre ali marco as partes mais importantes. O terceiro hábito foi a meditação, que isso deixa a minha mente muito tranquila. Eu consigo ali é fazer minhas afirmações, me conectar com o universo, com Deus. E além de tudo isso, eu ainda me imagino ali durante o dia, eu fazendo tudo que eu tenho que fazer, conseguindo é fazer meus exercícios, conseguindo me manter firme na dieta, cuidando da minha família. Então eu imagino o dia perfeito que eu quero pra mim. Se você está começando sua dieta agora, a água vai ser essencial pra te ajudar nesse processo. Você pode tomar de 3 a 4 litros por dia e pode tomar bastante água, toma bastante. O correto é 35ml pra cada quilo corporal e eu tomo 500ml assim que acordo em jejum. Terminando, eu já vou dar aquela arrumada na cozinha, né? Guardar a louça de ontem, dar aquela arrumadinha, pra mim começar meu café da manhã. Esse é um dos principais hábitos que você deve incluir na sua dieta, que é incluir proteína em toda a refeição. As principais refeições você tem que incluir proteína, principalmente café da manhã, que vai te dar energia ali pro seu dia, pra fazer exercícios. No almoço também e no lanche da tarde, na janta, sempre com um pouco de carboidrato pra dar aquela sustentação, você ter energia. E a proteína, ela vai te deixar mais saciado, é ela que vai te ajudar no seu emagrecimento. Eu tive que pegar o hábito também de incluir fruta no café da manhã, no lanche da manhã, né? Antes do almoço, depois que eu treino também. Ou se eu tô com fome lá de tarde, depois do lanche, eu incluo uma fruta também, não tem problema, tá bom? É muito bom você incluir frutas, frutas que tem fibras, o mamão que libera intestino, abacaxi que tem poucas calorias, ameixa, morango. Todas as frutas você pode estar incluindo ali numa porção do seu dia a dia. Quando você prepara seu alimento, nem que seja pouca coisa ou o que você tiver, eu sinto mais prazer na hora que eu tô preparando os alimentos hoje, sabe? Porque antigamente eu só comia pão, não colocava nenhuma proteína, era só pão e frios no café da manhã. Não tinha aquele ânimo pra fazer o café da manhã bonitinho, sabe? Vê organizado, que seus olhos vejam ali e falam, nossa, que café da manhã bonito, né? E você sente um prazer em preparar suas próprias refeições e não ficar só pedindo comida no final de semana, sabe? E parem muito de ficar pedindo comida no iFood, comidas industrializadas. Eu sinto muito mais prazer e é muito mais saudável você preparar suas próprias comidas. Então eu sempre lavo a louça ali e deixo tudo pronto depois do café da manhã. Gente, eu fico ali assistindo, então eu vou fazer meu treino aqui, colocar roupa logo de treino. Não tem roupa intermediária, tá? De quando você acorda, pijama. Depois vai direto pra roupa de treino. Vou fazer logo porque esse horário da manhã passa muito, muito rápido. Depois tem que arrumar o Arthur pra levar ele na escola, tem que fazer o almoço cedo, porque meu marido vem almoçar em casa. Então deixa eu correr aqui pra fazer meu treino logo. E pra treinar eu passo esse hidratante labial aqui, que eu fico agulinhada se eu ficar com a boca seca, principalmente na hora do treino. Então praticamente o dia inteiro eu fico passando assim, sabe? Manteiga de cacau, esse creme labial aqui, ó, que ele é hidratante da Nivea, muito bom. Passo rabo de cavalo ou trança, que foi a melhor opção que eu tive, assim, pra prender mais o cabelo na hora que você tá pulando, né, pra se exercitando e ele não soltar. Então, rabo de cavalo com trança. Tá quase esquecendo do olhinho, que eu também uso, pras pontas, comprimentos e pontas, né, pra proteger ali do suor, do... Pra proteger do suor, né? Então eu sempre faço aqui, ó, hoje em dia de lavar o cabelo, vou até passar um pouquinho mais pra proteger mais. Exercício pra mim é muito importante, porque se eu parar de fazer, eu já começo a comer errado, não quero mais contar calorias. Então, assim, é muito importante pra mim me manter no foco e motivada, assim, todos os dias. E é claro que eu vou ligar uma música na minha caixa de som, porque eu só me animo de verdade. Quando a música começa a tocar, uma música animada, que eu gosto, né, então eu vou colocar a música aqui pra mim já começar a me animar pro treino, né, porque ninguém acorda já animada pra ir treinar. A gente usa essas técnicas pra gente ficar um pouco mais animada conforme a gente vai treinando, né? Então já vou ligar a musiquinha aqui. Eu começo fazendo mobilidade, né, começo a me alongar antes de começar o treino, faço aeróbico, depois musculação. Eu tenho todo o meu cronograma de treinos, vou deixar outro vídeo aqui pra vocês assistirem depois desse, aqui na descrição desse vídeo. O exercício me libertou do sedentarismo, da ansiedade, da compulsão alimentar, porque ele é um hábito tão bom que ele desperta novos hábitos bons. Então quando você começa a treinar, você quer fazer as outras coisas mais certas, quer se alimentar melhor, aí você começa a ter mais disposição no seu trabalho, disposição pra fazer outras tarefas. Eu optei por treinar em casa, porque quando eu tava lá acima do peso com 90 quilos, eu tinha meu filho que tava pequenininho, então eu não podia deixar ele em casa pra ir pra academia, então foi opção minha treinar em casa. É tanto que hoje eu poderia tá indo na academia, mas eu gosto tanto de treinar em casa que eu prefiro até hoje treinar em casa. Tenho meus equipamentos que antes eu não tinha, né, fui adquirindo com o tempo. E eu consigo muito otimizar meu tempo também, sendo dona de casa, mãe, fazendo conteúdo aqui na internet. E dá muito resultado, pra quem acha que não dá resultado, eu sou a prova viva que dá resultado sim, você consegue emagrecer em casa. Pular corda é o aeróbico que eu mais gosto, porque era o que eu sabia fazer lá no comecinho, quando eu tava acima do peso, então eu sempre fui fazendo aos pouquinhos, depois fui aumentando, e hoje eu consegui desenvolver bem, né, a corda. Eu amo fazer esse exercício, você pode fazer em qualquer lugar. Também aprendi a incluir muita salada, legumes na minha alimentação. Antes era só carboidrato, né, ainda repetia bastante arroz, feijão. Então eu aprendi que tem legumes que pode te saciar, matar a sua vontade, e que pode comer em bastante quantidade, como couve-flor, brócolis, abóbora cabochá, é bastante salada. Uma dica que eu dou pra vocês é vocês focar no que te faz bem, no que vocês gostam, no hobby de vocês. Esse processo de emagrecimento é muito intenso, né, você passa por alguns estresses, é um processo devagar, que é com o tempo que vê os resultados. Então uma dica que eu dou é foque no que vocês gostam, em algum hobby. Eu gosto muito, né, de interagir com vocês, responder os comentários, que são bastante. Gosto de cuidar das minhas plantas, de ficar com meus cachorros, de passear num parque. Então foquem nisso, sabe, no que fazem bem. Pega um sol, faz uma caminhada, vai brincar com seu filho em algum lugar, vai passear com seu cachorro em algum lugar, sabe, sai um pouco de casa. Tira um pouco o foco da dieta, tá, faz certinho ali, como que você tem que comer durante o dia, faz seus exercícios e depois vai distrair sua mente. Pra não querer ficar tão focada na dieta, né, querer chegar amanhã pra ver o resultado. Então faz coisa que vai te distrair, se é assistir um filme de noite, se é passear com o marido. Não sei, faz o que você gosta, sabe, procura um hobby pra você. E isso vai acabar tranquilizando sua mente pra continuar firme no dia seguinte. Gente, esqueci de comer minha abóbora cabochá, que eu fiz ontem, tava fresquinha, docinha. E eu esqueci de comer. 100 gramas de arroz, 100 de feijão e 100 de frango é muita coisa. Você completa com legumes, com salada ali, o que você quiser. Dá bastante comida, eu tô bem cheia, viu, eu tô satisfeita. E de sobremesa sempre incluo um docinho, 20 gramas de doce de leite ou um batonzinho, né, alguma coisa assim. Ou uma fruta, né, quando eu tô com menos vontade de comer doce, eu como uma fruta. Hoje eu não tô com tanta vontade, então eu vou comer um caqui de sobremesa. Gente, o quanto eu amo essa fruta aqui, vocês não têm noção. E é docinha, essa aqui tá muito docinha. Agora eu vou me arrumar pra me levar o Arthur na escola. Não gosto de ir com roupa de treino, né, vocês sabem. Então eu vou colocar uma calça, uma blusa pra mim levar ele na escola, que já tá na hora, eu tô atrasada. Gente, eu levei o Arthur na escola e eu corri aqui pra fazer o chá, porque geralmente eu faço de manhã, que daí dá tempo de esfriar. E eu tomo ele mais frio. Mas eu já vou fazer aqui, ó, chazinho verde. Vocês sabem que desde o começo da minha dieta eu faço esse chazinho verde, 500ml de água. E aí eu coloco também duas rodelinhas de gengibre, ó. Depois que esfria eu coloco meia banda de limão. Já vou vir pegar aqui meus produtinhos. Vou pegar esse pra fazer pré-xampu. E vou pegar um de hidratação. Meu cabelo tá precisando de hidratação, porque ele tá bem seco as pontas. Vou pegar esse tônico também. Acho que eu vou passar depois, gente, porque tem que passar pelo menos duas horas antes de lavar o cabelo. Ou depois da lavagem. Vou passar depois, que não vai dar tempo. Bom, gente, vou passar aqui rapidinho o pré-xampu. Enquanto isso a gente vai conversando. Eu queria falar pra vocês sobre comparação. Eu sei que vocês veem muitas pessoas aí da internet. Muitas meninas, né? Novas, que geralmente não tem filho, né? Se dedica ali 100% pra criar conteúdo. E aí às vezes a gente fica se comparando com pessoas que não tem a mesma rotina. Não tem a mesma vida que a gente. Então cada pessoa, independente se tem filho, se é casada, se mora com os pais, se trabalha fora, se trabalha em casa. Independente disso tudo, cada um tem a sua própria vida. Cada um tem suas responsabilidades. Sabe onde aperta mais. Sabe como que é a sua rotina, né? Então assim, durante muito tempo eu me comparei com outras pessoas que não tem a mesma realidade que a minha. E isso só me fez me distanciar do meu objetivo, né? Porque às vezes algumas pessoas podem conseguir as coisas antes de você, depois de você, né? Depende ali de toda uma rotina. Depende de todo o contexto assim da história. Ficar se comparando é a pior coisa que tem. Porque a realidade de um não é a realidade do outro. Mas enfim, gente. Esse negócio de se comparar é muito, sabe? Prejudica muito a nossa mente. Porque mente e corpo andam junto. Se a sua mente não tá legal, o seu corpo também não corresponde. Tem um vídeo que eu falo somente sobre mentalidade. Vou deixar aqui pra vocês na descrição desse. Pra vocês assistirem quando acabar. E é muito importante a gente blindar a nossa mente antes de querer alguma coisa. De ir atrás de um objetivo. Até pro emagrecimento mesmo. Enfim, gente. Não se compare. Não ache que a nossa vida tem o mesmo peso da vida do outro ou vice-versa. Porque cada um vai conseguir as coisas no seu momento, na sua hora, né? Não sabemos assim. Pode ser que o processo seja mais lento pra você. Ou seja mais rápido. Então assim, só se concentre na sua vida. Seja melhor do que você foi ontem. Eu tiro isso pra mim, sabe? Eu não quero ser melhor que aquela pessoa que tá... Que eu fico vendo na internet. Aquela influenciadora fodona. Que você vê lá fazendo mil coisas, né? Num dia só. Eu não fico me comparando ou querendo ser igual aquela pessoa. É claro que a gente se inspira em muitas coisas. Mas eu só quero ser melhor do que eu fui ontem. Se eu for a mesma coisa assim de ontem. Um pouco melhor, mais evoluída. Nossa, eu vou estar bem feliz no final do dia. Gente, coloquei o pré-shampoo aqui no meu cabelo. Agora eu vou esperar uns 10, 15 minutinhos pra me lavar o cabelo. Quando você começa a fazer uma dieta, não é só uma mudança de fora, sabe? Esteticamente. É uma mudança no todo, no geral. Sua mente, no seu corpo. Você começa a desenvolver novos hábitos bons, né? Um hábito bom traz outros hábitos bons. E o autocuidado é essencial. Porque é ele que vai te manter com aquela autoestima alta. Pra você conseguir se manter firme na dieta. Você querer se tornar a sua melhor versão. Pra você querer se tornar mais bonita. Gente, tomei banho. Lavei o cabelo. Agora eu vou passar o tônico. Se cresce três vezes mais. Estou aqui com o meu melhor look. Gente, eu amo esse tipo de look, ó. Short, alfaiataria, cintinho e o top. Uma blusinha. Nossa, eu amo me vestir assim. Claro, meu hidratante labial, né? Toda hora. Gente, tá acabando isso aqui. Tá acabando. Esse aqui é a Mora Shine. Essa cor é perfeita. Aí é só você passando na raiz, assim, ó. Esse tônico pra crescimento. Ele evita a queda de cabelo. Vocês viram que eu mostrei, né? Meu cabelo caiu bem pouquinho. Foi assim, o suficiente que deve cair. E aí é só você espalhando assim, ó. Na cor do cabelo. Já enchi aqui mais dois litros de água. Então, só que eu só consigo tomar mais um litro e pouquinho, né? Então, no total de três litros e pouquinho que eu tomo no dia. Porque ainda tem o chá. E aí eu tento tomar tudo até às seis, sete horas da noite no máximo. Então, eu tomo até umas sete horas pra gente não ficar assim indo no banheiro tarde da noite ou de madrugada, né? Gente, hora do lanche da tarde. Já deixei a airfryer ligada pra ir aquecendo. Vou fazer um bolinho parecido com Nutella e Ninho. Muito bom, tá? A massa é diferente. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão precisar de um ovo. Vão colocar duas colheres de iogurte natural, tá bom, gente? Esse aqui é o que faço. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. E aí vocês vão colocar uma colherzinha pequenininha assim, ó, de xilitol, tá bom? Ou adoçante. O meu já tá no finalzinho, ó, meu xilitol. Ou adoçante, tá, gente? Agora vocês vão colocar duas colheres de farinha de aveia. Vou colocar mais uma colherzinha aqui, ó. Uma colherzinha assim, ó, de chá de fermento. Vou levar no airfryer uns 10 minutos a 180 graus. Pro recheio eu vou fazer uma camada de creme de avelã, tá? Mas vocês podem usar algum whey, um pouquinho de água pra formar o creminho. Vou usar duas camadas, na verdade. Essa aqui embaixo e essa aqui também, ó. Esse whey aqui que eu vou colocar como creminho branco por cima. Vocês podem substituir usando whey ou doce de leite pra essa camada. Ou pasta de amendoim. Ou qualquer outra coisa que vocês tiverem aí, vocês podem substituir. Até se vocês tiverem um whey de chocolate e outro whey de chocolate branco, vocês podem fazer também. Gente, ficou grande o bolo. Olha só, eu achei que ia ficar melhorzinho. Mas sempre assim, né? Quando a gente quer que cresça, ele não cresce. Quando a gente quer que fique pequeno, ele fica grande. Vou ver se eu fazer uns furinhos assim. Ele diminui um pouco, ó. Pior que não vai diminuir. Vou ter que tirar essa capinha aqui, ó. Onde vocês dá pra colocar menos farinha. Ao invés de três colheres, vocês coloquem duas. Gente, vocês não vão acreditar. Eu fiz todo o processo aqui, ó. E não tava gravando. Ah, misericórdia. Mas eu fiz o do marido, né, gente? Olha só. Vou pegar aqui, ó. Eu sempre faço essas doces. Faço pra mim e pra ele. E aí eu fiz um tamanho menor, ó. Pra mostrar pra vocês. Então eu acredito que esse vai ficar mais fácil de ensinar, ó. Vou tirar o meu aqui. Esse aqui é o creminho de whey. É igualzinho, tá bom? Eu coloquei duas colheres de... Duas colheres de farinha de aveia. Em vez de três. Aí vocês vão fazer o mesmo processo. Fazer os furinhos aqui, ó. O recheio descer. Feitos os furinhos, vocês vão colocar uma colher de creme, tá? Usei aqui o creme de avelã. Ó. Espalha bem. E depois vocês vão colocar o creminho de whey. E aqui vão dar umas pinceladas assim, ó. Com o próprio creme de avelã mesmo. Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi! Gente, hora de comer. Não reparem o barulho. Isso. Que delícia! Olha, parece um bolo de ninho com Nutella. Meu Deus! Gente, isso aqui, sério, tá perfeito! Foi a melhor massa que eu já fiz. Essa massa aqui com iogurte natural. Sério, muito boa. Gente, de janta. Olha só, eu vou fazer tipo uma comida japonesa aqui. Porque vocês sabem que eu gosto muito de sushi. Mas a gente não pode estar comendo que tem muitas calorias, né? Eu tenho um pedaço de salmão aqui. Coloquei chimichurri. Coloquei um pouquinho de orégano. Vou colocar a cebolinha depois. E vou refogar esse repolho com cenoura. E aí eu vou misturar o arroz com esse salmão. E um pouquinho de shoyu. Ai, meu Deus! Que delícia! E aí com legumes do lado, refogado. Gente, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, eu vou refogar. Coloquei cebola aqui com um pouquinho de azeite pra refogar os legumes. E eu vou colocar no airfryer mesmo um pouquinho. A 180 graus. Só pra ele aquecer um pouquinho. Ó, gente, tá pronto. Aí eu coloquei 100 gramas de arroz aqui. Vou desfiar assim, ó. O salmão. E vou colocar ali no arroz. Agora você coloca um pouquinho de shoyu assim por cima. Pra dar um gostinho. Eu coloquei assim pro lado, gente. Que agora eu vou colocar os legumes refogados. E aí você põe aqui do lado a quantidade que você quiser. Nossa, mas isso aqui fica muito bom. Olha só. Bom, gente. O pessoal aqui já foi dormir. Dei banho no Arthur. Coloquei ele pra dormir. Ele dorme umas oito e meia. Eu vou terminar de arrumar a cozinha. Lavar a louça da janta. Mas amanhã é sábado. Vou acordar um pouquinho mais tarde. Umas sete horas eu vou acordar. E agora eu faço minha skincare. Cuido do cabelo. Vou assistir um pouquinho enquanto eu vou editando o vídeo ali. E depois eu durmo. Eu assisti naquela série. Próximo. Mas eu vi que os Brinditons saiu. Então, com certeza eu vou assistir Brinditons logo mais. A coisa que mais me distrai é assistir. Assistir uma série, um filme à noite. Mas também é o que mais me tira do foco. Porque às vezes eu gosto muito da série. Eu quero ficar assistindo, assistindo. E aí deixo um pouco os vídeos de lado. Às vezes deixo pra editar outra hora. Isso acaba me atrasando. Então, assim. Eu tenho que ter um pouco de cuidado com esse negócio de ficar assistindo série. Porque isso me tira um pouco do foco, né? São os sabotadores. Então, tem que cuidar um pouco nisso. E eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas depois da janta eu comi uma mexinha. E comi um dos mamão. Às vezes a gente quer comer uma coisinha depois da janta, né? Aí pra não comer um docinho. Ou briscar alguma besteira. Eu pego umas frutinhas. Bom, o rosto tá limpinho. Tirei a maquiagem. Nossa, eu durmo até mais tranquila. Porque eu não faço skincare assim, sabe? Vou usar essa vitamina C aqui no rosto. Ela é muito boa. E ela seca bem rápido assim na pele, sabe? Eu absorvo bem. Eu tô com umas espinhas aqui ultimamente, gente. E olha que eu diminui bastante, sabe? É doce, açúcar. Mas açúcar eu... Eu faz muito tempo assim que eu não como açúcar mesmo. Isso todos os dias, né? Eu não sei. Eu tô com umas espinhas. Não sei porque eu cutuquei também, sabe? Uns cravinhos aí. Ficou assim, machucada. Mas eu vi que suco de cenoura faz muito bem pra pele. Então eu faço detox. Às vezes coloco cenoura também pra ajudar na pele. Aí eu venho pra cá, pra esse quartinho. Porque eu tenho minha prateleira de produtos aqui, né? Não ia caber no meu quarto. Meu quarto tá bem pequeno. Só cabe a cama de casal e o guarda-roupa. Então lá vou eu passar o nível de novo. Aí aqui tá coisa de cabelo, né? Tá coisa de unha, de pintar unha. Já tem uns dias que eu não pinto a unha. Tô bem triste por isso. Pintar a unha direto. E realmente, gente, não tá tendo tempo. É uma correria. E aí quando eu pinto, a gente é tão corrido, né? A gente fazendo as coisas sai muito rápido também. Mas enfim, eu gosto muito de estar com a unha pintada. Só que dessa vez não foi possível. Vou desembaraçar aqui meu cabelo. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente. É esse negócio de dieta, de perder peso. Não é fácil, tá? Quem fica romantizando dieta... Nossa, não sei. Não entendo essa pessoa. Porque não é fácil. Os resultados é bem devagar. Assim, você comendo certinho, saudável, né? Ali as calorias que você deve consumir durante o dia. Você fazendo certinho, você perde o quê? Duzentas, trezentas gramas por dia. E assim, eu considero pouco, né? Mas se você for ver da forma saudável, é isso mesmo. É você perder, assim, um quilo por semana, né? O mais saudável. Porque isso vai se tornar muito sustentável. Você vai perder peso ali, perder gordura com qualidade, né? Tá sendo um processo mais devagar. Só que daí você tá comendo certinho, né? As suas porções. Tá comendo carboidrato da forma certa. Proteína, fruta. Tá se alimentando bem. Não tá fazendo jejum. Ou tá ficando sem jantar. Pulando, né? Refeições. Então, isso é muito importante. Porque daí você consegue ter sustentação. Então, assim, você não vai engordar tão fácil também. Não vai ser qualquer coisinha que vai te engordar. Eu também preciso parar de ficar me pesando todo dia. Meu Deus do céu! Eu preciso parar de me pesar todo dia. Eu não sei se vocês têm esse costume. Mas eu tô tendo esse costume ultimamente de estar me pesando todo dia. E aí, quem tem ansiedade, fica mais ansiosa ainda, né? Fiquei com o cabelinho arrumado, rostinho, de skincare, né? Agora vou assistir um pouquinho enquanto eu edito o vídeo ali. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixa o like de vocês aqui. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!